Vamos observar aqui os resultados das lojas Quero Quero referentes a 31.03.2024. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita subiu 4,7% de 561.676 para 588.329. O lucro bruto subiu 8,9%. Ela saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional de R$ 67.456. O resultado antes dos tributos sobre o lucro saiu de um prejuízo para um lucro também. Variação de R$ 100.561. E com isso, o lucro do período aqui. Um T24 saiu de um prejuízo no T23 de menos R$ 22.357 para um lucro de R$ 53.923. Variação de R$ 76.280. A margem bruta subiu 1,35 pontos percentuais de 33,74% para 35%. Margem operacional saldo negativo aqui menos 0,19% para 11,47%. Variação de 11,66 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 3,98% para 9,17%. Variação de 13,15 pontos percentuais. Números bons aí do 1T23 para o 1T24. E aqui do 4T23 para o 1T24, questões de sazonalidade. Realmente pode haver baixa. O 4T costuma ser mais forte para o segmento. A receita caiu 10% de R$ 654.000 para R$ 588.000. Uma redução de menos R$ 65.727. Lucro bruto caiu 10%. Lucro operacional menos 3,5%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 12,6%. E o lucro do período caiu 10% de R$ 60.160 para R$ 53.923. Uma baixa de menos R$ 6.237. Margem bruta subiu um pouquinho aqui. 0,04pp. Margem operacional mais 0,78pp. E a margem líquida caiu um pouquinho. Menos 0,03 ponto percentual de 9,2% para 9,17%. Números aí, variações negativas apesar de números positivos, né? Novamente aí a questão de sazonalidade. Vamos ver aqui a DRE resumida do 1T23 para 1T24. A receita subiu 4,7% e os custos aumentaram 2,6% de menos R$ 372.000 para menos R$ 381.889. Um aumento de menos R$ 9.706. Com isso, o lucro bruto cresceu 8,9% de R$ 189.492 para R$ 206.440. Um crescimento de R$ 16.947. Despesas receitas operacionais aqui de menos R$ 190.557 para menos R$ 138.984. Uma redução de menos R$ 27,1%. Com isso, o resultado operacional passou de um prejuízo operacional de menos R$ 1.064 para um lucro de R$ 67.456. Variação de R$ 68.520. E o resultado financeiro líquido aqui? Despesas financeiras do 1T23 de menos R$ 31.935 para um resultado positivo aqui. Baixinho, porém positivo, hein? Variação de R$ 32.041. E o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um prejuízo de menos R$ 32.999 para um lucro aqui de R$ 67.562. Muito bom. Variação de R$ 100.561. Adicionando imposto de renda, contribuição social fechou um T23 no vermelho, menos R$ 22.357 para um resultado positivo aqui no T24, R$ 53.923. Muito bom aí. Estamos vendo o progresso, né? Porém, vamos ver os indicadores, né? A gente vê lucro, porém, sempre temos que ver os indicadores para ver se as ações estão com valor interessante, né? Vamos ver aqui, então, ó. Lucro por ação, um T24, R$ 0,28. Receita, últimos 12 meses, R$ 2.424.000 com lucro de R$ 95.959. Margem de 4%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,49. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,84. Então, temos um PL aqui de R$ 9,84. Últimos 12 meses, um PL, ok, aí, um PL abaixo de R$ 10. Eu acho um PL interessante. E aqui está abaixo de R$ 10. Porém, levar em consideração aí o cenário econômico, né? Atual que não anda muito interessante aí. Então, um PL pode ficar flutuando aí, um PL saudável, pode ficar flutuando entre R$ 5 e R$ 10. Em momentos econômicos mais desesperadores ou mais difíceis, talvez até abaixo de R$ 5, né? Então, sempre olhe aí na economia também, né? Juros americanos, juros aqui no Brasil também. Então, olhe nesses detalhes aí, né? PSR bom aqui, 0,39. Um PSR abaixo de 1. Um PSR interessante em relação aí às receitas da empresa. PVP, 1,52. Também não está elevado o PVP. Estamos pagando aqui 52% a mais, ok? Estamos pagando R$ 4,84 por uma ação que vale R$ 3,18, de acordo com o valor patrimonial por ação. Apesar de não estar elevado o PVP aqui, também não está com desconto, né? Retorno sobre o patrimônio líquido. 15,5%. Um retorno ok aí. Em torno de 15%. Um pouquinho acima de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação positiva de R$ 86,916. Capital social realizado, 4T23 para um T24, um aumento de R$ 31,596. Lembro de ações aqui também, subiu um pouco, hein? Valor de mercado, R$ 944,153, com dividendos de 3,3%. Considerando aqui, dívida líquida de R$ 171,484, com o patrimônio líquido de R$ 620,718, a alavancagem está em 27,6%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,79, com base na cotação R$ 4,84, uma queda de R$ 0,95, ou menos 16,4%. Um ano antes, elas valiam R$ 3,97, um ganho de R$ 0,87, ou 21,9% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$ 3,94, e fecharam o ano valendo R$ 6,19, um ganho de R$ 2,25, ou 57,1% a mais. Então, as ações acumulam alta de 21,9% de um ano para cá, ok? Observando aqui, TRE resumida, a receita subiu 4,7%, lucro bruto subiu 8,9%, ela passou aqui a ter um resultado operacional positivo e também lucro aqui. Porém, observação aqui na receita, 4,7% a mais e o lucro bruto 8,9% a mais. E os indicadores aqui, que apesar de um PL bom, as ações não estão exatamente descontadas. Vamos ver o gráfico então aqui. Lá no comecinho aqui, R$ 2,024, R$ 5,79, que começou o ano em queda, 2023 para 2024, as máximas aqui, R$ 6,17. E aí passaram a corrigir, né? Abriram em alta aqui com os resultados, porém estão corrigindo. Vamos ver aqui mais alguns números então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 0,3% de 561.676 para 560.262. E o prejuízo reduziu 73,7% de menos 22.357 para menos 5.872. E aqui para o 3T23, a receita subiu 11% para 622.131 e o prejuízo aumentou aqui, hein? Passou para menos 12.252. Aqui para o 4T23, a receita subiu 5,1% para 654.057 e teve um lucro de 60.160. E aqui já observamos 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.